Música Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online Sou o professor Filipe Prestes e estamos na nossa sexta aula aqui tratando sobre o genitivo ainda temos falado sobre o genitivo especificamente sobre o genitivo descritivo o genitivo descritivo, lembrando, é aquele genitivo que, como o nome está dizendo aí, ele trabalha uma descrição ou seja, ele vai descrever algo sobre o seu substantivo principal nós temos falado que o genitivo descritivo o genitivo seria mais ou menos aquele genitivo que todo genitivo é de alguma forma então seria, o Daniel Wallace se chama de buraco negro onde poderia-se, por exemplo, colocar todos os outros genitivos poderiam ser chamados assim de genitivos descritivos também então por essa razão, ele disse que o que deve-se fazer é procurar outras formas de categorizar aquele genitivo caso ele não seja nenhum das outras formas, então você disse ele com genitivo descritivo mais ou menos essa forma aí que o Daniel Wallace disse que a gente deve trabalhar com o genitivo descritivo e para deixar um pouco mais clara essa ideia que ele tentou passar para a gente a gente vai pegar um quadro agora um quadro que vai explicar melhor isso aí que eu estou apresentando para vocês basicamente, aqui estão divididos os genitivos os genitivos que poderiam se chamar de genitivos descritivos então a relação do genitivo descritivo com os outros usos do genitivo aqui nós temos o nosso amigo, o genitivo descritivo ou seja, ele seria esse conjunto maior que englobaria todos esses outros genitivos esse conjunto maior que englobaria os outros genitivos dentro desse sentido então, nós temos o genitivo atributivo nós vamos falar sobre ele, genitivo de material genitivo possessivo, genitivo de relacionamento que está aqui contido dentro do genitivo possessivo e aqui nós temos o genitivo subjetivo que toma um pouco do genitivo possessivo também aí então, separado desse grupo maior nós temos o genitivo apositivo nós também vamos falar sobre ele o genitivo partitivo todos esses genitivos aqui atributivo de material possessivo relacionamento subjetivo, apositivo e partitivo em alguma medida, são genitivos descritivos ou seja, todos eles estão descrevendo algo sobre o seu substantivo principal o genitivo atributivo descreve algo atribuindo uma certa qualidade ao substantivo principal o genitivo de material exatamente, ele descreve o material de que é feito aquele substantivo principal da mesma forma, o possessivo vai descrever a posse do seu substantivo principal e assim por diante o de relacionamento, o subjetivo e assim sucessivamente certo? então, nós temos o apositivo vai descrever apositivamente alguma característica sobre o substantivo principal e o partitivo da mesma forma dentro desse sentido, todos eles descrevem algo sobre o seu substantivo principal então, nós poderíamos chamá-los, cada um deles de genitivo descritivo mas eles são genitivo descritivo de uma forma ainda mais específica em algumas questões e por isso eles são descritos assim de outras formas quando não se achar nenhum outro se você viu um genitivo que não se categoriza como atributivo, material, possessivo, etc nenhum desses, então você pode dizer com mais clareza com mais certeza de que esse genitivo que você está tratando é um genitivo descritivo certo? é nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui com a ideia de mostrar o genitivo descritivo como sendo aquele que todos os outros têm de alguma forma mas não se pode então, por essa razão, dizer que todos eles são somente descritivos eles são descritivos e mais alguma coisa como nós apresentamos aí no quadro então, falando sobre especificamente algumas ilustrações para que nós vejamos aqui como funciona o genitivo descritivo nós temos aqui o texto que segue aqui Joanes querison baptisma metanoias Joanes querison baptisma metanoias e aqui nós temos João, Joanes, obviamente você deve lembrar Joanes tem a ver com João, é o nome João na sua forma grega querison, ele estava pregando uma forma aqui mais específica do verbo que nós ainda vamos trabalhar também o baptisma o baptisma, o batismo metanoias ou seja, de arrependimento aqui, baptisma, batizo e metanoias de arrependimento se nós queremos traduzir de uma forma mais crua então, de arrependimento muito bem mas nós temos algumas possíveis interpretações desse texto que nós precisamos trabalhar o primeiro deles batismo esse batismo de arrependimento, ele diz respeito ao que? esse genitivo, ele está descrevendo o que? e eis a questão, lembra que o genitivo é um caso que vem com seus núcleos embutidos ou seja, são núcleos que vem ali empacotados nós precisamos desempacotar esses núcleos desempacotar a construção genitiva para que ela faça sentido, certo? então nós temos aqui essas possíveis interpretações o batismo de arrependimento poderia ser traduzido como um batismo que é baseado no arrependimento ou seja, o que ele está descrevendo é a causa eu me arrependi por essa razão então eu sou batizado então o metanoias aí, o de arrependimento ele estaria descrevendo essa ideia a ideia de que é um batismo nesse sentido então essa seria a causa do meu arrependimento a ideia de arrependimento implicaria nisso numa causa o arrependimento aqui está descrevendo o de arrependimento está descrevendo a causa do batismo é um batismo que é feito por conta do arrependimento por causa do arrependimento essa seria a ideia que nós estaríamos passando com essa possível interpretação a causa muito bem uma outra interpretação lembre aí sobre aquilo que a gente já falou, certo? por conta desses núcleos embutidos e também da variedade semântica da amplitude semântica do genitivo nós temos então uma possibilidade muito grande também de ambiguidade que é exatamente o caso aqui são possíveis interpretações algumas possíveis interpretações uma outra interpretação portanto seria o batismo que aponta em direção ou que produz o arrependimento nesse caso nós estaríamos falando de propósito o que o arrependimento produz então esse de arrependimento ele estaria se referindo aquilo que não aquilo que causou o batismo, certo? que foi o arrependimento no caso da primeira opção mas aquilo que o batismo leva as pessoas a ter, certo? no caso ele produziria o arrependimento um apontaria para trás a primeira interpretação eu me arrependi então eu sou batizado uma segunda opção então seria o que colocaria para frente eu fui batizado então eu me arrependo o batismo em mim ele gera uma produção de arrependimento, certo? ele produz o arrependimento na minha vida ele produz o arrependimento ele é feito com o propósito para que as pessoas se arrependam então eu espero que você esteja entendendo o primeiro é causar o segundo é uma consequência o primeiro seria dizendo respeito a uma causa do arrependimento o arrependimento é causado pelo aliás, o batismo é causado pelo arrependimento e o segundo seria uma consequência do arrependimento que seria aliás, do batismo que seria o arrependimento um tem a ver um tem a ver com olhar para trás e o outro tem a ver com olhar para frente um diz respeito a causa e o outro a consequência certo? essas seriam duas opções mas ainda há outras aqui que a gente pode considerar por exemplo o batismo que simboliza o arrependimento ou seja se nós desempacotássemos dessa forma esse genitivo então ele diria João estava pregando um batismo que simboliza o arrependimento ou seja o batismo de arrependimento o batismo que simboliza que traz um símbolo do arrependimento aquilo que o arrependimento simboliza aquilo que o arrependimento representa aliás aquilo que o batismo representa o batismo representa o arrependimento por isso que ele estaria simbolizando o batismo o arrependimento simbolizaria esse batismo então causa consequência o outro seria símbolo nas ambiguidades aqui nas possibilidades então o que o Daniel Wallace vai nos fazer lembrar é diante de tais possibilidades é melhor não se comprometer é interessante ele dizer isso às vezes o grego muita gente pensa que o grego ele vai trazer todas as respostas para a gente você vai olhar para 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 o texto grego a partir da análise que você já teve da sua metodologia então o grego vai trazer todas as respostas mas por exemplo como você está vendo aqui nesse caso analisar o genitivo grego nos trouxe três possibilidades cada uma bem diferente uma da outra causa consequência ou símbolo e nenhuma delas é tão fácil de entender você precisa do contexto de teologia do contexto teológico contexto histórico contexto gramatical contexto lexical e o contexto imediato da passagem para buscar entender se esse arrependimento é o arrependimento se esse batismo é causado pelo arrependimento se esse batismo traz como consequência o arrependimento ou se esse batismo é símbolo de arrependimento então tudo isso é uma são possibilidades que o grego acabou trazendo para a gente então ao invés de o grego nos trazer todas as respostas na verdade o grego aqui causou até mais um pouco de confusão até um pouco mais de incerteza para a gente melhor dizendo então como Daniel Olis disse para a gente não se comprometer com nenhuma dessas questões sobre o batismo do arrependimento ele disse é melhor dizer que esse genitivo descreve um batismo que está relacionado de alguma forma isso aí que é interessante de alguma forma não me comprometo batismo relacionado de alguma forma com o arrependimento que forma é essa aí é melhor estudar o contexto porque a gramática não vai me responder somente eu vou precisar de mais subsídios para entender a semântica dessa frase dessa expressão batismo de arrependimento certo então percebo aí que essa é uma ilustração bem interessante de um de um genitivo desempacotado que a gente acabou mostrando aí a partir dessa perspectiva certo mais uma ilustração aqui para a gente que é interessante notarmos do genitivo descritivo vamos aqui panthes gar rumeis huioi fotós este panthes gar rumeis huioi fotós este porquanto vós todos sois filhos a luz então panthes tem a ver com todos gar tem a ver com porquanto tradução aqui rumeis vocês já sabem o nome nativo aqui do pronome da segunda pessoa su e aqui nós temos no singular e aqui no plural rumeis vós e aí ele diz rumei porquanto vós todos este no caso caso aqui para que a gente entenda aqui melhor então ester sois e aqui a construção genitiva huioi fotós filhos da luz huioz você deve lembrar do huioz que é filho então filhos no plural aqui no nativo plural e o fotós da luz lembra que esse omicron sigma aqui ele está dessa forma porque ele se refere a terceira declinação certo na terceira declinação o genitivo é omicron sigma você vai lembrar de sarcose também por exemplo e fotós todos esses tem a ver com o genitivo filhos da luz certo huioi fotós muito bem analisando agora o significado não significa no caso filhos luminosos no caso nós temos filhos da luz é adjetival ele poderia traduzir se for filhos luminosos ou seja filhos que trazem a luz em si que brilham porque eles são luminosos mas o que essa tradução não ficaria muito clara para a gente exatamente porque filhos luminosos provavelmente não é aquilo que Paulo quer dizer com huioi fotós uma melhor opção seria então filhos iluminados com essa ideia filhos que recebem a luz que de fato brilham mas porque recebem a luz essa seria uma melhor opção com esse sentido e também é óbvio que o autor não quis trabalhar com o adjetivo já que ele usa o genitivo então para não dizer filhos iluminados que significa isso mas com uma ênfase maior ele traz filhos da luz é um recurso literário que ele usa o genitivo descritivo aí com uma função adjetival para dizer filhos da luz então você pode aí nós temos o de né a partícula de mais a aqui do da luz né de mais a e a expressão do de como genitivo mais a filhos da luz e aí a linguagem então figurativa e comprimida isso é que é interessante né nós temos sempre falado o nome filhos ele ele meio que que espera de nós uma uma descrição melhor para a gente entender o que ele quer dizer com esse filhos da luz então a linguagem figurativa e comprimida né já que nós precisamos desempacotar são os filhos da luz são os filhos que são iluminados então aqui é a construção genitiva filhos da luz desempacotando então são os filhos que são iluminados é essa forma de ver então de desempacotar de descomprimir esse genitivo foi apresentado no texto certo então o que nos é dito é a linguagem figurativa e comprimida envolve então uma conotação que tem uma força emotiva maior que meramente filhos que habitam na luz ou seja o que o autor quer dizer o fato de ele ter usado filhos da luz ele traz um recurso literário como ele está mostrando aí da conotação ou seja não é que existem são filhos que são filhos da luz a luz teve filhos é óbvio que não é óbvio que é uma linguagem figurativa e também comprimida por conta do genitivo é por isso que ela é figurativa porque ela não é literal não é que a luz deu a luz teve filhos e os filhos dela são os filhos da luz não é isso que ele está falando e também é comprimida por conta do genitivo então figurativa por conta de uma metáfora e comprimida por conta do genitivo então ele envolve então uma conotação a conotação se você não lembra tem a ver com aquilo que é denotativo ou conotativo deixa eu só colocar aqui a denotação é o contrário de conotação denotação é aquilo que significa de fato e a conotação é a linguagem uma linguagem mais figurada certo uma denotativamente seria filhos que habitam na luz ou seja filhos que habitam naquilo que é de Deus mais ou menos assim a conotação é filhos da luz é uma linguagem figurada figurativa e ele vai nos dizer que essa linguagem conotativa comprimida e figurativa tem então uma força emotiva é claro é melhor do que meramente filhos que habitam na luz filhos da luz traz um peso mais forte é comprimido é emotivo é conotativo então é uma beleza literária que no caso o autor está nos trazendo aqui para descrever essa relação que nós temos relacionados a luz de uma forma de uma forma literária de uma forma apresentável para o nosso entendimento certo então perceba aí a beleza que é utilizada somente a partir de uma pequena construção genitiva vós sois filhos da luz que poderia ser traduzido como filhos iluminados melhor do que luminosos e também por ser uma linguagem figurada uma linguagem comprimida com o seu genitivo trazendo uma emoção maior por conta dessa conotação é muito bela essa construção mais um aqui para que nós encerremos vamos aqui para en remera soterias en remera soterias segundo coríntios 6 2 no dia da salvação então en no remera você deve lembrar dia e soterias aqui na primeira declinação terminada em alfa e aqui nós temos o alfa sigma com o seu então genitivo da salvação muito bem vamos desempacotar então en remera soterias ele não poderia ser um genitivo atributivo porque se não se fosse um genitivo atributivo soterias estaria atribuindo uma qualidade a remera ou seja no caso aqui seria en remera soteria significaria o dia que foi salvo então seria um dia perdido um dia que foi perdido mas que veio ele foi salvo de alguma forma foi convertido não sei a ideia é mostrar que ele não poderia ser um genitivo atributivo porque o genitivo atributivo como o seu próprio nome diz ele atribui uma qualidade ao substantivo principal já que não é esse o caso nós temos que entender qual é essa relação a relação então como o Daniel nos diz é melhor seria então o dia que é caracterizado por salvação ou seja o dia que nesse dia tem salvação o dia que é caracterizado por salvação a característica desse dia é que nesse dia há salvação enfim nós precisamos desempacotar o genitivo mais uma vez para entender ao que ele se refere não pode ser traduzido como o dia salvo porque não é o caso o dia que foi salvo o dia que foi perdido condenado não combina bem então a gente tem que trabalhar muitas vezes no método de tentativa mesmo tentativa ou seja nós analisamos uma possibilidade e aí nós tentamos essa possibilidade nós vimos aqui em remera solterias atributivo será o dia salvo não tem que ser outro então então você vai na tentativa e erro você vai tentar se o que dá certo então você vai buscar se não combinar com aquele genitivo que você imagina você tenta outro então no caso aqui como a gente viu o dia caracterizado por dar certo essa chave de identificação eu acho que sim em remera solterias o dia caracterizado por salvação nesse dia a característica desse dia é que há salvação nele essa forma de tradução ficou um pouco mais factível mais fácil de a gente entender então por essa razão fica mais possível de nós trabalharmos assim ok então que Deus nos abençoe espero que você tenha gostado aí dessa aula sobre genitivo descritivo as próximas aulas continuaremos tratando sobre os genitivos ainda nesse aspecto adjetival muito bem então que Deus nos abençoe até a próxima aula tchau